Oh, meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo da cobertura do conteúdo, e aí galera, aqui é o Pelegreno trazendo mais um vídeo de EAFC24 para vocês E mais um vídeo aqui da cobertura do conteúdo, nós vamos entrar na nossa conta secundária, vamos ver o que a EA mandou para nós nesse dia 15 de fevereiro É... Não carregou tela nenhuma, massa? Ah, começou a nova temporada, temporada 4, ato 2, né? Farra de mascote Os caras, o YouTube, YouTube do céu, mano, meus subs do YouTube que eu tanto amo Os caras fizeram, botaram um monte de mascote, mano, na temporada, cara, de perfumaria de mascote, mano E... Farra de mascote, a nova temporada já tá no jogo, 25 níveis e novas recompensas Incluindo pacotes, itens de atleta e itens de mascote de clube O mascote é tipo um troféu que você coloca ali no clube Até que eu acho legal, ó, eu vou dizer o que eu penso O pessoal vai me cancelar agora Vai falar, ah, isso é uma merda, o Pelé é game changer, passando pano e tal Não é Eu acho legal o mascote em comparação a outras perfumarias O que que eu quero dizer com isso? É melhor mandar mascote do que mandar mosaico 3D e essas coisas Porém, contudo, todavia, se coubesse a minha escolha Não ficaria poluindo níveis de temporada com perfumaria que uma a cada 100 pessoas ligam, tá? Colocaria packzinho, mesmo que fosse packzinho merda, acho que engajaria melhor o jogo, tá? É... Mas, já que eles querem voltar a colocar perfumaria Pelo menos eles fizeram uma perfumaria nova Já é alguma coisa E eu só vou ver, vamos começar aqui analisando a temporada, tá? Então você vê, ó, que bonitinho que é o cara Olha lá, chat Eu vou até tirar minha câmera aqui, ó Olha que bonitinho que é o negócio, mano Esse é o do Tottenham É, é, o bagulho é muito fofo, né, chat? Então você vê, aqui você escolhe o do Tottenham Aí tem a outra versão aqui também, tá? Você pode escolher um ou outro Aí tem do Liverpool Massa Aí aqui, ó, tem um player pick 80+, Aqui tem a Ema Do Borussia E esse aqui do Leipzig E esse aqui do Ajax E... Nível 4, Pack 2, 81+, Nível 5, Merlin Se não me engano, esse cara ou está Ou estava com o time errado Ou ele é do Marseille E estava errado e trocaram Ou ele não é do Marseille, tá? Das duas, uma Então acho que eles já erraram Num jogador também Mas eu não sei se eles já corrigiram, tá? Porque acho que ninguém chegou nesse nível ainda Ou deve ter chegado Porque deu certo Quem deixou pra resgatar alguns XPS Da temporada passada Parece que encavalou, né? Então... Você achou super fofo? Massa, hein? E o nível 6 Vem aqui o Cosmo Ou o... Fang Ou o Nacho Nível 7, 2, 81+, Nível 8, 2, 82 Nível 9, Bridget O Stanford Ou Snow, Leopard Esse aqui é uma carta interessante Quando você olha pra carta Mas quando você entra na carta do Musa Você fala Meh Porque ele é média, média 4 barra 3 Os play styles dele Não são tão espetaculares Eles são bons, tá? Mas ele tem Alguns problemas crônicos, tá? O fôlego dele é baixo Os dribles dele são ruins A dedicação dele ao ataque e à defesa É ruim pra posição dele, tá? Então eu vejo como Mais que uma forragem Mesmo 2, 83 Aí mais forragem aqui de perfumaria 3, 83 Perfumaria, perfumaria Aí Vai ter um player pick triplo De craque do futuro Times 1 e 2 Ou um pack 7, 8, 5 Mais um nível 15 Nível 16, 2, 8, 4 Nível 17, 1, 8, 5 Nível 18 O Amunti Ou Palmeirinho Ou Lourenço Nível 19, 4, 8, 4 E o nível 20 10, 8, 5 Ou 4, 8, 7 Nível 21 Tem mais perfumaria Olha esse aqui do PSG Que legal, né? Nível 22 Pack de 50 mil Nível 23, 5, 8, 4 Nível 24, 3, 8, 5 E aqui Ou figo eletrizante Ou Isso aqui já tá dizendo pra nós Esse player pick fantasia Minha câmera não tá na frente não, né? Que a próxima promo Vai ser o fantasy Foot fantasy, tá? E vai ser um player pick triplo De fantasia 1 ou 2 Que é aquela promo Que o jogador evolui Conforme o rendimento dele Na vida real, né? Aí vai ter 28, 4 Ou figo E essa é a temporada nova Vamos aproveitar Que a gente tá aqui nos objetivos E ver se tem alguma coisa No ao vivo Isso aqui tinha vindo ontem Tá? Aquele bônus lá Fiquem de olho Porque mata-mata Conta pra algumas coisas aqui Mas pro mais importante Tem que ser finals mesmo Beleza? É... Ano do... Dragão já tinha Já tinha Esse aqui já Isso é novo Isso aqui é novo Uniforme 1 Do Crax do Futuro Uniforme 2 Isso tem que comprar Na loja, né? Aí tem que liberar Esse uniforme Uniforme 1 Uniforme 2 2 É... Deve ser aqueles negócios De comprar na loja mesmo Marcos isso aqui já tinha, tá? A moeda do jatinho Voltou Vamos ver DMS Então o que a EA mandou Pra nós Além dos grandes confrontos Tem alguma coisa Na aba Atletas? Hoje é o último dia Da primeira semana Dos Future Stars Então, ó Matias Soulet Soulet Alta média 4 barra 4 Esse cara assim Literalmente O pessoal fica pistola Comigo Esse cara assim Se ele melhorar 500% Ele fica ruim, mano É... É só isso assim Que define, sabe? Ele é horroroso, mano É... Ele não tem drible Ele tem 70 de visão 70 de posicionamento No ataque É... Ele não chuta O passe dele é ok Ele tem 82 de reação Ele é 4 barra 4 Alta média MDPD Cavadinha Pass direto Esse cara vai ter 99% De desaprovação No FUTBIN Só ele vai votar A favor dele mesmo Pé de vento Aí o Veloz Plus Insano, mano Eu nunca vi Todo ano A curva de força Pós-TOT Cai, tá? Mas eu nunca vi Cair tanto Assim É... Os caras Esse ano É... Esta carta Esta fucking carta Seria ruim No primeiro mês De jogo E nós estamos Em fevereiro Entendeu? Essa carta Que se viesse Lá No fim de outubro Já seria ruim Insano, né? Então... É... A curva de força Assim, os caras Estão, mano Sepultando A curva de força Do jogo Não tem um DME Que vale a pena Você fazer, né? O Undave É o POTM Esse maluco É bom pra caramba, né? Cinco de perna Na vida real Ele joga demais Acho que é o segundo POTM dele, né? Dois times aqui Pelo Undave Time 8-3 e 8-4 Até se você tiver Uma infinidade De 8-4 e 8-3 Inegociável Até vale a pena Você fazer Pra você abrir Dois packs inegociável E pegar um 8-7 Se você for garantir Que você vai tirar Esses 8-3 e 8-4 de novo Porque aí você faz 9-8-4 11-8-3 E 2-8-2 Troca por 1-8-7 Massa? Melhorias Nada Desafios Dos grandes confrontos Megapack Um pack de 35 mil moedas São 30 itens ouro 18 raros Aqui tem um packzinho Variado de atletas raros 4 ouro 4 prata 4 bronze 12 raros Esse aqui é metade dos raros Tá? A mesma coisa com 6 raros Esse aqui é 1 raro E esses são 6 ouro 6 prata 1 raro Jogador Então mais uma vez Os 4 packs envolvem Bronze e ou prata Prata e ou bronze Porque prata tem em todos Mas bronze tem em alguns apenas São packs bem ruins São packs bem ruins O uniforme do desafio Tá aqui Ah, então não colocaram na loja? Então, eu não sei se é esse Aqui não tá escrito Uniforme Future Starzone Aqui tá escrito Tá escrito PL Futures É outra coisa Esse aqui é o uniforme Não é o uniforme É esse? É 75 mil os dois Eles vão vender na loja Já é Tá na loja Tá bom Nada aqui nos ídolos, né? Vamos ver se tem evolução Aqui no Futebeam Evolutions Não tem evoluções Jogadores novos? Só o Undave Os caras da temporada, né? O Sule Quanto que tá a aprovação Do DMA do Sule Aqui no Futebeam? O Sule tá com 10% De aprovação E 90% De desaprovação Aqui, ó Insano O Undave O pessoal não gostou Acho que do preço dele também, né? Pô, até o Depou Também o pessoal Não curtiu o preço, né? Recompensas? Mudou recompensas, cara? Recompensas mudaram Certo Eu vou ver da divisão Elite Não dá pra ver? Dá Deixa eu ir até lá É bem lerdo aqui Pra navegar Não mudou? Até mentira Não mudou É a mesma coisa Não mudou nada Não mudou nada Tá, tá bom Alguma coisa na loja, então? Pra gente encerrar o vídeo O 10-8-4 mais Já tinha, cara 10-8-4 mais Nas recompensas do Rivals Começou na temporada passada Acho Acho que é pra divisão Elite Primeira e Segunda Alguma coisa assim Alguma coisa aqui É a mulher do Jatinho também Ó, é isso, né? E cadê os uniformes aqui Pra mostrar pro vídeo, galera? Onde é que tá? Oh, ah não Esse aqui é o que já tinha, né? É Eu achei que tinha renovado Mas nessa conta a gente não abriu Dá até pra abrir aqui esse pack Não Eu vou ver tela Vou ver É, onde é que estão os uniformes, galera? Não Tá no Itens de Personalização Tá, vou mostrar E a gente vê a tela Porque a tela não tinha carregado A gente vê Itens E Não, não é isso Ah, não É aqui Não É aqui É Cracks Futuros Aqui, ó 45 mil moedas Cada uniforme Tá Ou 450 FC Points Jat Esses são os uniformes Envolvidos lá No objetivo Por XP, tá? F-câmera Eu tirei a câmera Pra mostrar melhor O uniforme Beleza? Então 9-9-3 Esse maluco da esquerda É o E-meri É o Zainé 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 E-meri Zainé E-meri E o Zico, né? Já imaginou Tirar ele É isso então Obrigado pelo carinho de todos Estamos juntos Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino E um abraço do Pelegrino